24 horas no ar para você se divertir. TV Leão, a nova cara da web. Eu jamais pensei que a Marley Cevada viesse com a cara limpa enfrentar o leão aqui, cutucar o leão com vara curta. Que bom te receber, viu? Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Você é bem casada, é? Sou bem casada. Se a pessoa tem o intuito de se bronzear, o que a gente aconselha? Que ela se exponha de forma lenta e gradual, principalmente antes das 10 da manhã ou após as 16 horas e sempre com o uso do protetor solar. E a gente está indo gravar hoje a Fernanda Cirino. Ela é jornalista, jornal que atende toda a Flórida, todo o estado da Flórida, aqui nos Estados Unidos. É o jornal de maior cobertura. E hoje a gente vai na redação dela conhecer como que funciona esse jornal. Você é muito fofo! Eu posso pular nele como se fosse puff? Pode se atraguir no copo! Eu digo, é fofinho! É completamente... Ele é fofíssimo! 24 horas no ar para você se divertir. TV Leão, a nova cara da web.